Considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Eu já vou marcar aqui o conectivo. Já marca o conectivo, filhão. Aqui tem um E. E aqui é o C então. C então. Ai meu Deus, tem C então e tem E. O que eu vou fazer? Lê a questão. O C então, ele é o ator principal da loja. Ele é o Brad Pitt da loja. Vamos dizer assim, ele é o galã. Ele é arrasta multidões. Exatamente. O nomezinho de batismo dele é condicional. Então esse cara, o tal condicional, ele é o ator. Ele vai estar sempre envolvido aí. Vai estar sempre envolvido na parada. Então pessoal, nessa questão, o mais importante é a pergunta. Exatamente. Uma alternativa que contém a negação, pô, não tem como o cara se enrolar. Tá bem claro ali a pergunta. Falou negação, tem que usar o que, galera? Negação. Aí tem um macetezinho. Coloca aí pra gente, a galera que acompanha, qual é o macete. Até ontem, no aulão, se eu não me engano, eu usei esse macete. Não me lembro. Acho que foi equivalente. Acho que você não quis, não? Não quis. Acho que eu usei ontem. Eu acho que a gente usa isso toda hora, cara. Então coloca aí, a galera que acompanha, qual é o macete pra negar o C, então. Cuidado, não confundam com equivalência, tá? E aí? Vai lá. Joga aí. É o mané. É isso aí. A galera lembra. A galera lembra. É o mané. Bota o mané pra jogar. Exatamente, meu irmão. Fechou. Fechou. Então, é isso aí. A galera já tá ligada. Chão de bola. Vamos que vamos. A galera já tá ligada. Então, o que seria o mané, né, Renato? Primeiro passo é trocar o conectivo, né? O condicional, né? Trocar o condicional, que é o C, então. Ou seja, você vai tirar ele e vai meter o E aqui no lugar do então, sempre. E imediatamente, após você trocar essa mudança, você vai colocar o mané pra jogar. O que seria colocar o mané pra jogar, Renato? Mantém a primeira parte, a parte da frente, ou antecedente, como queira, e nega a parte de trás. E nega a segunda, né? Exatamente. Aí, pessoal, já é uma tática MPP. Pra não sujar a prova, usa a própria frase da questão. Isso já numa situação de prova que não tem espaço, né? Exatamente. E assim, tu evita a fadiga, porque muita gente quer escrever e erra. Exatamente. A gente já viu e não erra. Então, na tática de prova, ó, mantém a primeira, ó, então você vai manter, ó. Tem que estar escrito isso. Não é isso? Os carregadores são fortes. E lembra que o C, então, era uma vez. Só que numa tática de prova, já pode ter... Vamos que vamos. Pra cima. Aqui, ó. Pode ser a letra A? Não, porque tem o então. Ele sai. Pode ser a letra B? Não, porque tem o então também, que tá aqui. Ele sai. Pode ser a letra C? Pode ser. Ao princípio. Pode ser a letra D? Não, porque os carregadores não são fortes. Ele negou. Tá fora. Pode ser a letra E? Ó, já tô até passando aqui, ó. Ih, tá fora a letra E. Fora. Então, só pode ser a C. Com certeza, só pode ser a letra C. Marco, vida, vitória, que tu resolveu. No método MPP, tu resolveu a questão sem resolver ela toda. Sem resolver ela toda. Exatamente. Sensacional. Só, né, concluindo. Só primeiro. Os carregadores são fortes, mantém a primeira. E nega a segunda. O que vai acontecer quando nega a segunda? Exatamente. Aqui tem o E. Como é que a gente nega o E? Troca pro ou e nega todo mundo. Eles terminam rápido. Vai ficar eles. Não. Terminam rápido. E ou. Aqui vocês têm que tomar cuidado. Ó, não ficam cansados, fica. Ficam cansados. Porque tem o não, você tem o não. Cuidado, o aluno, ele se confunde com isso. O Renato vira e mexe, né, dá esse alerta aí. Exatamente. Então, negação não é sinônimo de não. O aluno acha isso.